Comandante Geral da Polícia Nacional Timor-Leste, Rafaim, participa em missa-celebração para uma reen-instituição FFDTL São Miguel Arcanjo Badalanen e a Igreja Caderal Lili quinta-semanal informa que a parte-se é a promoção da divisa com a agente-sefe da Polícia Gastão Piedade e que o resultado de uma investigação e o membro refere a cometer violação. E aí, eu soube que a parte-se dirigindo o primeiro-ministro e o primeiro-ministro do interior. Eu soube que eu soube que eu soube que tem problema, preocupação ou que quando eu soube que a comandante, eu soube que a comandante o processo. Eu soube que eu soube que a situação e a acontecimento eu soube que eu soube que eu soube. E eu soube que eu soube que o objetivo com a região e o objetivo afetar polícia nacional é o serviço informação e nós, Polícia Nacional o destacado é o serviço nacional de informação e nós serviço informação militar J2 e serviço informação, PCI que nem a equipa conjunto não tem Down ganho-se agora Agora, se quando o que é que é que é que é o processo, é que é o processo, e a violação não tem consequência de violação. Quando lá é, a promoção é o alabonê. A cidade é a carta dirigida ao seu primeiro-ministro, quando o processo não é que é, é a violação não tem consequência. Quando lá é a violação, também é o diretor não vai a promoção. Mas que não é, antes nem o vice-ministro do interior ou o vice-ministro da Justiça, Haruka Onacarta, para o comando geral, ato de mito e agente-cefe de polícia, Gastão Piedade, o sinacargo, também o governante não considera, agente refere em disciplina e atuação. João Carlos Marito da Costa, GEMEN